Olá meus amores, é a Renatinha aqui altamente online falando direto do Arena, Arena Javier Thai, a nossa quarta edição, que bombou você não tá entendendo. Tivemos notícias aí da meteorologia, enfim, que teve terremoto aqui em Goiás, é isso mesmo, principalmente quando esse cara entrou no ringue, eu vou te contar daqui a pouquinho, meus amores. Quem esteve aqui viu, estamos aqui então no Arena Javier Thai, a nossa quarta edição, Goiânia Goiás, estou aqui com ele, é o atleta Diogo Ogro, da equipe, desses caras aqui, eles são top, é da elite, é isso mesmo, elite Thai, tá aqui, da elite. Ele que lutou categoria 72K, Renatinha, por que que ele venceu essa luta? Ele enfrentou um combate aí, eles sonhavam em lutar juntos, ele e o Brutus, e hoje aconteceu. Vamos combinar, ele que vem passando rodo aí no MMA e por aí vai, é K1, K2, K3, K4, só sei que ele parou aqui no Muay Thai, meus amores. Nós temos aí um clássico, Muay Mat, que vem de matar, não de mate, é pra matar, é Muay Mat. Rapaz, esse homem de costas, parece uma cobra naja, sabe aquelas costas assim que vão crescendo, é isso mesmo? Olha só, ele nocauteou Brutus, velho, é, no quarto round, mão, e quem vai falar disso é o Ogro, que isso, velho? Uai, muito treino, né, muita dedicação, as coisas acontecem. Ogro, por você ter um histórico aí de luta bem vasto, a Renatinha percebeu, cara, você tem um boxe excelente, você usou isso pro Muay Thai? Sempre, no boxe a gente começa ali, né, começa na mão, né, depois a gente passa pro clinch, pro chute, mas eu priorizo sempre a mão. Renatinha percebeu, cara, você é um cara danado, quando ele buscava pelo clinch, acho que quando o Brutus percebeu sua mão pesada, ele pensou, hum, vou buscar ele no clinch. Rapaz, você manda bem, você manja bem do clinch, hein? É, Muay Thai, né, a gente treina de tudo e muito, principalmente o clinch, que é a parte assim, mais complicada de se treinar, então a gente treina muito. Se eu quero ter uma mão boa, meu clinch tem que estar melhor, porque senão não vai funcionar. Teve algum momento no jogo de vocês que você pensou, Ogro, lá no seu interior, hum, vai dar ruim pro meu lado. Aquela visita silenciosa, íntima, que só você tem com você mesmo, me fala sobre isso. Algum momento você pensou, hum, vai dar ruim pra mim, sim ou não? E sim, que horas que isso aconteceu? Qual round? Não, não, não teve. A gente manteve bem a estratégia de luta, do primeiro round até o nocaute. A gente treinou pra isso, pra fazer esse jogo e a gente conseguiu colocar ele 100%. Renatinha percebeu que você impôs bem o seu jogo, né? Sim, sim. A gente treinou muito, 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 muito. O que você gostaria de falar aqui, pra ele que está nos vendo aqui agora, vai? Já que era um sonho de vocês dois aí? Não, é igual eu falei pra ele. Eu gosto de lutar com pessoas que eu gosto, que é uma pessoa que eu gosto, a equipe dele eu respeito demais. É um cara batalhador, um cara muito duro, muito duro. Eu sabia que ia ser uma luta dura, não ia ser fácil, então me dediquei o máximo. Se você quer respeitar seu adversário, você treina bem. Eu penso isso. O maior respeito é você estar bem treinado. Pai impor o seu jogo, ele impor o dele, mas você está bem treinado. E isso a gente faz todos os dias. Ô, Grô, agora a Renatinha vai pagar de psicóloga aqui. Rapaz, o que que te move? Por que que você está aqui hoje, agora, ao vivo, falando aqui com a Renatinha? Por que você aqui, nesse momento, com esse troféu nas mãos, o que que te faz? Te motiva no dia a dia? Conta aí pra Renatinha, qual é a receita do bolo, vai? Não, não tem receita do bolo. É dedicação, amor ao esporte. É uma coisa que eu me encontrei, eu comecei no Muay Thai, depois eu parti pra outros lados, mas eu comecei sempre, sempre no Muay Thai. Me tirou de vários lugares ruins. Olha só, Grô. Eu bebia muito, parei de beber. Então, me tirou. Então, é uma coisa que só me faz bem, não me faz mal. Então, por isso que eu continuo. Já não sou um cara tão novo, mas a minha inspiração é acordar todo dia, treinar. Me faz bem, faz bem pra minha família. Ô, Grô. Se a Renatinha transformasse esse troféu num bolo, e você desse um pedacinho pra cada um, quem hoje merece com você essa vitória? Renatinha, tem muitas pessoas que merecem o bolo inteiro, na verdade. Não ia sobrar nada. É a minha equipe, a minha família, a minha esposa. Mas eu, sinceramente, quero dedicar a ele a uma pessoa que é muito importante pra mim. Quem? Minha sobrinha. Ela, semana passada, ela venceu mais uma etapa da... Esse ano, ela descobriu que ela tá com leucemia, e ela tá passando por um momento delicado. E, graças a Deus, por muita força de vontade dela, ela tá saindo. Semana passada, ela conseguiu sair mais uma etapa. Então, eu dedico pra ela, pra Júlia. Júlia, estamos juntas, minha querida. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu. Já deu. Leandrinho, e agora você, cara, corner desse bruto aqui. Conta disso pra Renatinha, vai. Ah, treinar o Diogo não é muito difícil. Por quê? Porque ele é muito dedicado. Eu até tava falando pra ele, né. O problema dele é, às vezes, quando ele... Antigamente, ele era muito cabeça dura. Mas a questão de treino, eu nunca vi igual. É dedicado, é focado em alimentação, é focado nos treinos. Então, desse campo inteiro, raramente ele falou, ah, eu não vou treinar. Com dor de cabeça, cansado, o dia inteiro de trabalho, né. Tem família pra cuidar, tem empresa pra cuidar. Tem várias outras coisas que aglobam num treinamento de luta. Tem um dia na academia que a gente não vai bem. E isso tudo vai virando uma bola de neve se a gente não tiver força de vontade, mente, dedicação. E acreditar, principalmente, nos parceiros que tá te ajudando. Quando você acredita no seu parceiro, que eu falo parceiro assim, eu falo academia inteira. Desde o aluno comercial, até os alunos que fazem luvinha, até os caras mais brabos, até a esposa... Tudo é uma energia, é uma corrente. Tudo, tudo, tudo. Até o filho, todo mundo ajuda. E ele tem essa dedicação. Ele, pra mim, ele é uma transformação de lutador. Cada ano que passa, ele fica melhor, ele entende melhor. E uma coisa que tá acontecendo na vida dele, que eu acho que tá trazendo todo esse espaldo pra luta, chama ele acreditar mais nele, que ele precisa melhorar aqui. Não ele, todo mundo. A mente comanda tudo. Então, quando a gente melhora aqui, você planta coisas boas e colhe coisas boas. Eu disse tudo. Leandro, Renatinha quer te fazer uma pergunta técnica, cara. Como é pra você ser treinador de um atleta que vem aí de um histórico, do MMA, do Jiu-Jitsu, e agora você meio que doutrinando ele aí no Muay Thai? Como é isso pra você? Como é que é essa experiência? Olha, não é fácil, mas é que nem eu te falei. O problema mais de doutrinar o jogo foi mais mental. Porque físico ele sempre foi, foi. No momento que ele entendeu que ele precisava adaptar em algumas formas de alimentação, de melhorar a mente, de escutar todo mundo que tá ali correndo pra ele subir no ringue e fazer o que ele fez aqui hoje, dependia só dele, não da gente. E ele pôs isso na mente, que é difícil. A gente dar os valores da gente é fácil. Se você me perguntar três qualidades, eu vou falar, é, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo. Se você me perguntar três defeitos, eu vou levar cinco anos e não vou falar. Porque ninguém, às vezes, tá preparado pra falar seus defeitos. E ele aceitar que ele tinha que aprender, que ele tinha que melhorar, mas dependia muito dele, isso é coisa de campeão. Olha só, disse tudo. Chega aqui, minha querida. Vem dar sua palavrinha aqui. Não é não? Como é que você fica aí nesses bastidores, cara, de porrada aí? Ele, e é ogro em ringue, é ogro ganhando, é ogro perdendo. Me conta sobre isso. Como é que é ser mulher de um cara assim? Você deve ter, é uma mulher com pressa. Você deve ter a compressa na sua geladeira. Fala dos bastidores aí. Como é ser a esposa do ogro? Pra mim, é emocionante, né? Deu pra perceber ali na luta, tanto que eu gritei, né? É muito bom, é muito bom. É bom ver a evolução dele, o tanto que ele tá evoluindo, né? Tecnicamente, mentalmente, nos treinos. Cada dia melhor. A esposa parece o corner. Sente tudo que o corner sente. Ela treina junto, né? Ah, olha, ela treina junto também. Ela é uma ogrinha. Ela que me bate, meu principal é o Sparrow. Olha a ogra. Olha só, meus queridos. Fechando aqui, meus queridos. Tá aqui, na mãozinha dele. Sabadou, e você ganhou. E agora? Qual é mesmo o nome dessa equipe que passou o carro? Elite Tai! Fui, meus amores!